You do it to me so well, hipnotic, taking over me, make me feel like someone else, you got me talking in my... Fala galera, seja bem vindo a mais um video pra vocês, quem fala aqui é Juninho Premiano, seja bem vindo a mais um caçador de lenda, aqui eu to numa casa abandonada, não conheço muita casa, então... E aí galera, aí é a casa, bota a lanterna pra mim pra eu enxergar um pouco, aí é a casa galera, bota a lanterna pra cá, aí é a casa, vamos nesse canto aqui Aqui é um banheiro ó, telhado esquisito, aqui é um banheiro, mas não vamos indo João fica atrás João, pra cobrir, atrás, fica atrás João, pra cobrir, cada um vai ficar no lado Não tem nada, olha aqui mano, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, fica aí, vamos ver E não peguei aí João Não peguei, João Espera, espera Vamos ver Saia daí João Eu não pego, eu não pego Sai daqui caro vamo embora vamo embora vamo sair daqui vamo sair daqui vamo embora hoje eu vou mexer no batuquinho aqui não tem nada porque tem uma portinha pra entrar aqui aqui também não tem a casa tá limpa já fomos naquele banheiro ali já né volta lá eu tô sentindo que tá limpa o que foi isso não tem alguém aí tem alguém aí tem alguém aí vou largar aí pai tá loco cheguei pai vai 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 nunca pode deixar um atrás esse é a regra do caçador de lenda tem alguém aí dentro? não tem? vamos acabar com o caçador de lenda aqui ou vamos continuar um pouco? nem trocaram aquele bagulho ainda vamos ver o que que houve? o que que foi isso? olha a antena apagando já eram os caçadores de lenda? vamos acabar aqui para eles coisar o vídeo? vamos ficar mais ligado para ver de onde vem vamos ficar mais ligado para ver de onde vem as coisas não é jeito pai essa casa está prosseguida nem theological nada aí ah o pai, vovoo vamos lá dentro E um prequipagem.